Fala tropinha, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Guilherme S, mais um pra vocês aqui no canal E no vídeo de hoje saiu pra vocês aí a nova atualização dos elencos no Soccer Manager 2022 versão 1.4.1 Saiu aí a nova atualização galera, então fica até o final do vídeo, vou trazer primeiro essa parte 1 Que é os times do Brasil, depois eu faço a parte 2 dos times da Europa Então fica aí até o final do vídeo galera, o vídeo tá insano, só novidade braba Deixa o likezão aí embaixo, também se inscreve no canal, não esquece Ativa o sininho também pra você não perder o próximo vídeo Tamo junto tropa e vambora para o vídeo Então vamos lá família, chegando aí mais um vídeo pra vocês Nova atualização do Soccer Manager 2022, dois elencos E estamos aí na versão 1.4.1, a mais nova versão do SM 2022 galera Então fiquem até o final do vídeo que tem muita novidade, os elencos estão todos atualizados E eu vou começar um novo save aí pra vocês, vocês podem ver que eu já vou começar um novo save Vai ser no Brasil e é claro no Mengão, meu time do coração Mas fica calmo que vamos passar aí em todos os times do Brasil Rapaziada, série A e alguns da série B, vamos lá pro vídeo Show de bola rapaziada, chegamos aqui no novo save na atualização 1.4.1 do SM 2022 E sem muita enrolação família, já vou aí pro campeonato né, onde tem a série A e também a série B E vou mostrar pra vocês aí todas as equipes da série A e as principais equipes do campeonato brasileiro da série B Então vamos lá, começando aí com América Mineiro, a classificação média 60 de overall E temos aí os três principais jogadores que é o Germán Conte, zagueiro e também o Iago Maidana Que são os novos contratados aí para a zaga do América Mineiro E lá na frente Everaldo que chegou agora recentemente também Então como vocês podem ver, esses são os principais jogadores aí do América Mineiro Pra esse ano de 2022 Também tem ali o Patrick, Berrio, Cáceres que chegou agora também E o Juninho Valoura mano Então esses aí são os principais jogadores do América Mineiro aqui no Soccer Manager 2022 família E mais pra baixo né, com overall 62, tem o Elton Paulista que veio do Fortaleza nessa janela de transferências Já é um jogador com uma idade avançada, 36 anos E vem pra disputar a titularidade na equipe do América Então tá aí, esse é o elenco do América para 2022 Vamos continuando, vamos para o próximo time E o segundo time é o Atlético Paranaense galera Que reforçou bastante a sua equipe nesse ano A classificação média agora é 64 de overall do plantel todo E temos os principais jogadores dessa equipe O brasileiro Marlos que é naturalizado, ucraniano Ele chegou aí pra ser o camisa 10 do Atlético Paranaense Depois da saída do Nicão família Temos também a chegada do Matheus Fernandes Que tá emprestado pelo Palmeiras Vitor Bueno que veio do São Paulo Tá com a camisa 9 Mas que era pra ser do Pablo né galera Que também veio do São Paulo, voltou para o Atlético Paranaense E não está do time mano No final do vídeo vou mostrar pra vocês aonde o Pablo tá E aí segue né, todo o time do Atlético Paranaense Que vocês já sabem qual é, time normal Time conhecido demais aí do Atlético Paranaense Campeão da Sul-Americana no ano passado E por fim, o último reforço dessa temporada Hugo Moura, volante aí que veio do Flamengo E está emprestado Então ele vai fazer essa temporada no Atlético Paranaense família Então é isso, esses são os reforços Essa é a equipe do Atlético Paranaense para o ano de 2022 A próxima equipe rapaziada, vamos lá É a terceira dessa lista É o Atlético Paranaense Eu não vou me aprofundar muito galera Porque não teve muito reforço essa equipe Então pelo que eu vi, o principal reforço foi o Leandro Bárcia Jogador aí de 64 de overall, 28 anos Que estava na última temporada no Esporte Recife Então veio emprestado aí dos reintistas Se eu não me engano, esse time é do Uruguai E emprestou aí o Leandro Bárcia para o Atlético Paranaense Então essa é a equipe do Atlético Paranaense para 2022 O próximo time é o Atlético Mineiro galera O grande campeão aí do Brasil de 2021 Tem a classificação média de 69 de overall E aí os principais jogadores aí Nath Fernandes, Vargas, Zaracho, Hulk Que é um dos principais atacantes aí do Brasil no momento E tem a chegada também de Diego Godin Zagueiro que veio do Cagliari para o Atlético Mineiro 74 de overall e 34 anos Jogador também com idade avançada Mas é um bom reforço para a equipe do Atlético Mineiro Fora isso, não tem muita novidade assim não no Atlético Mineiro O time segue basicamente o mesmo né De 2021 para 2022 Não muda muita coisa O time segue praticamente o mesmo Só com essa novidade aí Zagueiro Godin no Atlético Mineiro Então esse é o elenco aí do galo doido para 2022 A próxima equipe é o Ceará rapaziada Que também não tem muita novidade assim não A classificação média é 62 de overall da equipe toda E como principal jogador aí temos o Vina Que tem 68 de overall É o principal jogador aí do Ceará Mas como novidade temos aí o Richard né Aquele volantão brabo Na lateral esquerda temos aí o Vitor Luiz Que veio contratado do Palmeiras Então é novo reforço do Ceará E esses aí são os principais mano Esses aí são os dois principais jogadores novos na equipe do Ceará O resto não tem jogadores interessantes Então é isso Essa aí é a equipe do Ceará Para 2022 no Soccer Manager A sexta equipe rapaziada é a Chapecoense Que foi rebaixada no ano de 2021 A classificação média é 55 de overall Tem um time muito fraco rapaziada E também não tem muita novidade Então nem vou falar muitos jogadores aqui Como principal jogador temos aí Geovânio Já foi jogador do Flamengo Do Santos Tem 64 de overall E 28 anos Os outros jogadores você pode ver aí na tela Não tem muito jogador bom Então esse é o elenco da Chapecoense Para 2022 no Soccer Manager Agora vamos para um dos principais times aqui do Brasil Em 2022 galera Que é o Corinthians mano Na classificação média Tem 67 de overall E cara sinceramente O Corinthians está com um time maço família Está com um time muito bom Do meio para frente E logo de cara já temos aí O melhor jogador do time né Que é o Paulinho Que é um novo contratado aí Para essa temporada Tem 77 de overall 32 anos E aquele volante né Aquele jogador do meio campo Muito bom Gosto muito dele E está retornando aí Para a equipe do Corinthians Temos aí também O Willian Roger Guedes Fagner Renato Augusto Vários jogadores top aí Na equipe do Corinthians Fora também o goleiro Cássio Luan Giuliano Entre outros jogadores Família E como destaque aí né Novo contratado Chega aí Robson Bambu Jogador aí Zagueiro Que era do Atlético Paranaense Foi para a Europa E agora voltou para o Corinthians E está emprestado aí Pelo Nice da França Então ele vai jogar aí Na temporada 2022 Pelo Corinthians O outro jogador Que foi contratado Foi o goleiro Ivan Que veio da Ponte Preta Rapaziada Um goleiro muito bom E também é muito promissor Então vamos ver aí Como é que ele vai se sair Na temporada 2022 Com o Corinthians E esse aí É o elenco completo Do Coringão Para 2022 No SM A oitava equipe Dessa lista É o Cuiabá Rapaziada Que tem muita novidade A classificação média 60 de overall Deu uma melhorada E tanta né Nessa janela De transferências E o principal reforço Aí foi o Rodriguinho Que já jogou no Cruzeiro Já jogou no Corinthians E agora está aí No Cuiabá Tem 70 de overall 32 anos E chega para ser O camisa 10 Aí do Cuiabá O próximo jogador É Everton Cardoso Jogador que era do Flamengo Passou pelo Grêmio Pelo São Paulo Tem 67 de overall 32 anos E está emprestado Pelo Grêmio Grêmio que foi rebaixado Para a Série B O próximo jogador Que chegou no Cuiabá Foi o André Balada Rapaziada Que tem 66 de overall E 30 anos Vai vestir aí A camisa 90 No Cuiabá Nessa temporada E o quarto reforço Foi o Valdívia Pouco pica mano 66 de overall Também 26 anos Se eu não me engano Ele estava no Havaí E agora chegou aí No Cuiabá Fora isso rapaziada Também não tem muita novidade Assim não no Cuiabá São só esses jogadores mesmo Que para mim Vale a pena mano São reforços bons aí Para o Cuiabá Que deve fazer uma boa temporada Em 2022 Então esse é o elenco Então esse é o elenco do Cuiabá Pelo Atlético Goianiense Então vai reforçar aí O Bahia Nessa temporada E esse é o time do Bahia Para 2022 Descendo aqui rapaziada E vamos ver o próximo time E é o Flamengo Mano É o Flamengo Que também não teve muitos reforços aí Nessa temporada O time aí Vocês podem ver Que é o time principal Diego Alves Davi Luiz Rodrigo Gaio Entre outros Felipe Luiz Aquele time que você já conhece mano De 2021 Campeão aí Brasileiro Em 2020 Não mudou muito O time titular E fica aí Praticamente o mesmo Para 2022 A única mudança É que contratou Thiago Maia Em definitivo aí Jogador que era do Lille Emprestado Agora o Flamengo Contratou de vez E basicamente aí Foi mais um reforço Para essa temporada O Flamengo contratou também O zagueiro Fabrício Bruno Que não está aí no elenco Não deu tempo de atualizar né Ainda está lá na RB Que já já vou mostrar para vocês E a principal Contratação do Flamengo Aí para 2022 É ele Marinho Jogador que era do Santos Agora é do Mengão 74 de overall 30 anos E chega para ser O camisa 31 Nessa temporada No Flamengo Em 2022 Então está aí galera Esse aí é mais um reforço Do Mengão Fora isso tem Gabigol Bruno Henrique Pedro ali no ataque E esse é o elenco do Flamengo Para a temporada de 2022 No SM Chegamos aqui agora No Fluminense Rapaziada Que teve muita contratação A classificação média 66 O overall Do plantel todo E o principal jogador Destaque aí 70 de overall O jogador William Bigode Que veio do Palmeiras Tem 34 anos E vai vestir a camisa 7 Do Flusão O outro reforço Também veio do Palmeiras Que é o jogador Felipe Melo Volante aí Pitbull O Ruff Tem 37 anos E vai vestir a camisa 52 No Fluminense Terceiro reforço Reforço muito importante Aí no ataque Do Flusão Germancano Que veio do rival Vasco Vai vestir a camisa 14 Ele tem 68 de overall E 32 anos Um atacante muito bom Na minha opinião Gosto muito dele E é um excelente reforço Para ser reserva Do Fred Na temporada de 2022 O próximo jogador Que chegou no Fluminense É o Nathan galera Que chegou emprestado Do Atlético Mineiro Ele tem 66 de overall E 24 anos A torcida do Fluminense Tem uma boa expectativa Sobre ele O quinto reforço Dessa temporada É o volante Nonato Que está emprestado Pelo Internacional Ele também tem 66 de overall É um pouquinho mais novo Tem 22 anos E joga ali no meio E por fim rapaziada O último reforço Da equipe do Fluminense Nessa temporada É o goleiro Fábio Que é ídolo Lá no Cruzeiro E saiu daquela forma bizarra No Cabuloso Veio para no Fluminense E vai vestir a camisa 12 Ele tem 66 de overall E 40 anos Apesar da idade Um pouco avançada Ainda tem muita qualidade No gol Então é isso aí família Esse é o resto do time Do Fluminense E esse é o time completo Do Fluminense Para a temporada de 2022 No Soccer Manager O 12º time É o Fortaleza Rapaziada Que é a classificação média Da equipe É 61 de overall E os principais jogadores São Lucas Lima Que veio do Palmeiras Agora né Estava emprestado Mas o Fortaleza Contratou ele Além do Lucas Lima Teve a chegada aí Do Silvio Romero Atacante galera Ele tem 70 de overall Ele tem 70 de overall É um jogador argentino E está emprestado aí Pelo Independente Vai chegar para ser O Camisa 9 No lugar do Elton Paulista E ele tem 32 anos de idade Um bom reforço aí Um reforço de peso Para o ataque do Fortaleza Seguindo aí no time Vocês podem ver Que não muda muita coisa Segue aí praticamente Os mesmos jogadores Da temporada passada E mais um reforço Foi o Juninho Capixaba Que chegou aí Lateral esquerdo Ele está emprestado Pelo Grêmio Tem 64 de overall 23 anos E se eu não me engano Jogou na última temporada Pelo Bahia Então é mais um reforço aí Para o Fortaleza Então galera Esse é o time do Fortaleza Para a temporada de 2022 No Soccer Manager A próxima equipe rapaziada É o Grêmio A décima terceira equipe Desse vídeo O Grêmio Que tem a classificação média De 64 de overall E foi rebaixado No Campeonato Brasileiro De 2021 Vai jogar a Série B Em 2022 Mas aqui no SM Ainda tem o Douglas Costa Que está emprestado aí Na galera Ele tem 78 de overall Mas na vida real Ele já saiu Então o SM Não corrigiu isso Fora ele como destaque Tem também Martim Benites Que está emprestado aí Pelo Independente Da Argentina E jogou a última temporada Pelo São Paulo Ele tem 72 de overall E 26 anos Para mim Um bom jogador E bom reforço aí Para o Grêmio Na Série B Descendo mais um pouquinho Vocês podem ver Que o time continua o mesmo E temos mais um reforço Para o Grêmio Bruno Alves Que também veio do São Paulo Está emprestado Ele tem 70 de overall E 29 anos Então mais um reforço aí Para a zaga do Grêmio O próximo reforço É o jogador Janderson Que estava no Atlético Goianiense Na temporada passada Está emprestado aí Pelo Corinthians Ele tem 66 de overall E é um jogador muito arisco Muito habilidoso E também bastante novo Vamos ver como ele vai sair Nessa temporada Então esse é o time do Grêmio Para 2022 O próximo time É o Juventude Galera Que conseguiu permanecer Na Série A Não teve muita contratação Galera A única contratação Que eu vi aqui Diferente Foi o Darlan Que veio emprestado Do Grêmio Ele tem 66 de overall 22 anos E joga no meio Então essa aí É a única mudança Que eu vi na equipe Da Juventude Em 2022 A próxima equipe Dessa lista É o Palmeiras Campeão da Libertadores Em 2021 Tem a classificação média De 69 de overall Da equipe toda E foi um time Que também não contratou Muito nessa janela Rapaziada Como vocês podem ver Tem os principais jogadores Aí Dudu Everton Gustavo Gomes Zé Rafael Scarpa Rony Entre outros jogadores Aí Davidson O autor do gol Da Libertadores Mas o primeiro reforço Mesmo dessa temporada Que está aqui no SM É o Murilo Rapaziada Que jogou já no Cruzeiro E estava lá fora E agora ele voltou Aqui para a equipe Do Palmeiras Tem 70 de overall E 23 anos Jogador muito jovem E tem um bom futuro Aí pela frente O segundo reforço Foi o volante Jailson Rapaziada Que já foi campeão Da Libertadores Pelo Grêmio Em 2017 E agora está no Palmeiras Ele tem 66 de overall 25 anos E vai vestir A camisa 30 Do Palmeiras E é isso Não tem mais muita novidade Tem ali o Atuesta Que chegou recentemente Também no clube E é isso Mano Esses são os jogadores E essa é a equipe Do Palmeiras Para a temporada De 2022 No Soccer Manager A próxima equipe É o Red Bull Bragantino Galera Que também Não teve muita alteração A classificação média 61 de overall O time de São Paulo E o time vice-campeão Da Sul-Americana De 2021 Não contratou muita gente E o único reforço Que eu vi de diferente Aqui nessa equipe No SM 2022 Foi o jogador Johan Ele que veio Do Atlético Mineiro Esteve lá Na última temporada E vai reforçar O Red Bull Bragantino Nessa temporada De 2022 Temos também No elenco Fabrício Bruno Que foi para o Flamengo Ainda não foi atualizado Isso Fora isso O time é o mesmo Praticamente Do último ano Da temporada De 2021 Então Esse é o elenco Do Red Bull Bragantino Para 2022 No Soccer Manager Descendo aqui Mais um pouquinho Já chegando no Z4 O próximo time É o Santos Futebol Clube Galera Que tem aí 63 De classificação média Do plantel E que teve um bom reforço Para essa temporada Ricardo Goulart Vai vestir a camisa 10 Do Peixão Ele tem 74 De overall E 29 anos Agora mesmo Eu não me recordo Em qual time ele estava Anteriormente Mas vai chegar Para o Santos Nessa temporada Então ele É o primeiro reforço Do Santos Para 2022 Primeiro E único Galera Que não tem outro reforço Pelo menos aqui No Soccer Manager 2022 Teve a baixa Do Marinho Que foi para o Flamengo Vamos ver aí então Como é que o Santos Vai se sair Nessa temporada De 2022 No Campeonato Brasileiro Chegando no seu rival São Paulo Galera Que teve muito Mas muito reforço Nessa temporada A classificação média 68 de overall Do plantel todo E vendo aqui no plantel Vocês podem observar Que o melhor jogador É o Caleri Que está emprestado Tem 74 de overall Mas o primeiro reforço Aí ó Patrick Bezerra Que veio do Internacional Tem 72 de overall E 28 anos Jogador ali do meio campo Mas é um jogador versátil Joga no meio E também na ponta Gosto muito dele O próximo reforço Veio do Grêmio E é o jogador Alisson Ele tem 72 de overall 27 anos E como eu falei né Veio do Grêmio Foi rebaixado em 2021 Ele vai vestir A camisa 12 Do São Paulo O outro reforço Terceiro da temporada Também vem do Grêmio É o jogador Rafinha Que é lateral direito Tem 35 anos E o overall 70 Vai vestir A camisa de número 13 Ele também foi rebaixado Com o Grêmio Na temporada passada O quarto reforço Mano Tô falando que o São Paulo Tem muito reforço O quarto reforço É o Nicão Que veio do Atlético Paranaense Ele tem 70 de overall E 28 anos Pra mim O melhor jogador Do Atlético Paranaense Vai reforçar O São Paulo Na temporada de 2022 E é isso galera Esses são os principais reforços Aí da temporada Para o São Paulo E esse é o time do São Paulo Para 2022 No Soccer Manager O próximo time É o Internacional Galera A classificação média 64 de overall Do plantel todo E também teve pouca mudança Aqui no Inter Teve um ou dois reforços O primeiro aí É o Wesley Moraes Que veio da Europa Galera Tá emprestado aí Pelo Aston Villa Ele chega com 74 de overall E 24 anos Vai ser emprestado Somente aí Uma temporada Um atacante muito bom E um atacante muito promissor O outro reforço né Da temporada Para o Internacional É o volante Igor Lisieiro Ele vem do São Paulo Emprestado Vai vestir a camisa De número 12 Ele tem 66 de overall E apenas 22 anos Eu falei que tinha dois Mas são três reforços Galera Que chegou também aí Da Alessandro Está de volta ao Internacional Ele tem 63 de overall E 39 anos Provavelmente Deve encerrar Sua carreira no Inter Ele que é um jogador lendário Aí no Internacional Um jogador Considerado aí Como ídolo Então família Essa aí é a equipe Do Internacional Para 2022 No Soccer Manager E pra fechar Aqui na Série A Família Vamos lá para o Esporte Recife Que também não tem Um time tão bom A classificação média 57 de overall E não vou me aprofundar Muito aqui não Porque não tem muita novidade A única novidade que eu vi Foi o Lucas Hernandes Ali lateral esquerdo Que tem 66 de overall 28 anos E está emprestado Pelo Atlético Mineiro Então é isso Esse é o time do Esporte Para a temporada de 2022 Chegamos ao fim Aqui na Série A Agora vamos lá Para a Série B Dar uma passadinha Bem rápida aqui Porque não tem muita novidade O primeiro time Que eu vou passar aqui É o Cruzeiro Tem a classificação média De 57 de overall E nos principais reforços Para a temporada Temos o zagueiro Sidney Que vai fazer dupla de zaga Com o Maicon Para o gol Temos também O Rafael Que chegou agora Contratado goleiro Começou sua carreira No Santos E estava na Europa Há bastante tempo E por fim O último time Que vamos ver aqui Nesse vídeo É o Vasco da Gama Galera A classificação média 58 de overall E no plantel Tem um reforço Muito importante Que é o atacante Raniel Que está emprestado Pelo Santos Ele tem overall 66 e 24 anos Vai entrar no lugar Do Germán Cano Que foi pro Fluminense E vai vestir A camisa 14 Então esse é o único Reforço do Vasco Para essa temporada De 2022 Então é isso aí Família Chegando ao final De mais um vídeo Para vocês Espero muito Que você tenha gostado Dessa nova atualização No Soccer Manager 2022 A atualização Dos elencos Na versão 1.4.1 Veio com muita novidade Essa atualização Rapaziada E se você quiser A parte 2 Desse vídeo Bota aí nos comentários E claro Também Se você gostou Se inscreve no canal Ativa o sininho Para você não perder Os próximos vídeos Vamos tentar Bater a meta De 5k Ainda nesse ano De 2022 E por favor Deixe o likezão Aí embaixo Então é isso Família Eu vou ficando por aqui Até a próxima Valeu Fui Tamo junto É nóis